Pela primeira vez, rapaziada, eu gravei umas vinhetas pro cliente e ele disse Tony, você pode carimbar uma música pra mim? Eu disse, cara, eu não gosto de receber músicas das pessoas porque isso é algo muito sério. Ele disse, não, é uma música de rua. Então, eu fiz as vinhetas, o Lucas fez ali as produções ali das vinhetas, aí ele mandou uma música de rua e o Lucas já carimbou, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Eu, particularmente, achei massa, galera. É do DJ Wenderson Pedra. Vamos lá conferir como é que ficou a música. Eu achei massa demais. Sem falar que a música é pancada, galera. com o Dubi Brau cantando. Olha aí. DJ Wenderson Pedra. Um garoto, referência de B2A. E o comando da sequência tem ele. DJ Wenderson Pedra. Essa música é linda, galera. A música é linda demais. O Dubi Brau arrebentou e a vinheta combinou, cara. É o que eu falo. Tem vinhetas que combinam com as músicas e tem vinhetas que matam a música. Por exemplo, uma vinheta dessa aí que é pra cima, ela dá uma vida na música, mas se fizer ela bem lenta, ela vai meio que matar um pouco da música. E é isso aí. Deixa nos comentários. Vocês gostaram ou não? Eu vou mostrar o vídeo. Eu vou mostrar o vídeo.